Galera, finalmente a gente pode comprar o Nokia 7. Vocês não vivem pedindo aqui vídeos sobre o Nokia, sobre os aparelhos da Nokia? Pessoal, eu demoro, na verdade não trouxe nenhum vídeo da Nokia aqui por causa da... A gente não sabe se a Nokia realmente vai atuar aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma informação concreta, então eu prefiro não falar assim, enfatizar vídeos sobre a Nokia sem ter uma recomendação de uma loja para comprar aparelhos da Nokia, vocês que pretendem ou planejam comprar, importar um aparelho da Nokia. Desta vez a gente tem uma boa informação, porque finalmente o Nokia 7, que foi lançado em 2017, aquela primeira versão, não é o Nokia 7 Plus, ele está disponível agora na loja GearBest, na nossa loja parceira. Eu vou até deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo, vou rodar a vinheta aqui, uma nova vinheta, inclusive não esquece de deixar o like aí, porque essa vinheta ficou muito louca, vocês vão adorar dar a vinheta e a gente vai conferir um pouco mais de informações sobre o Nokia 7. Vamos lá! E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal, meu smartphone Nokia 7. Nokia 7 está disponível agora na loja GearBest, pessoal. É aquele aparelho que foi lançado com processador Snapdragon 630, tem 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento, também foi lançado uma outra variante, mas na GearBest só está disponível essa versão aí. Lembrando que ele foi lançado, foi apresentado oficialmente no finalzinho de outubro de 2017, mas recentemente, em fevereiro, a Nokia apresentou uma outra versão do Nokia 7, o Nokia 7 Plus, que é muito mais robusto. Só que a primeira gestão não é de se jogar fora não. Vou agora citar, enfatizar algumas coisas sobre características técnicas do aparelho. Não tenho um aparelho em mãos, a propósito, eu já fiz o pedido para uma loja chinesa que está chegando para mim, já até foi finalizada a fiscalização aduaneira, eu tenho que pagar a taxa de importação para eles poderem liberar diretamente para o meu endereço. Assim que confirmar o pagamento, eles já vão encaminhar para o meu endereço. Então, está muito pertinho, eu acho que dentro de 10 dias, eu já consigo estar com o aparelho aqui em mãos para falar um pouco mais sobre esse aparelho aí que está sendo comercializado na China. Então, Nokia 7, lançado em 2017. É um aparelho que foi lançado com Snapdragon 630, como eu falei no início do vídeo, tem 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento. Ele também tem outras funcionalidades extras, como certificação IP54, que não torna o aparelho completamente à prova d'água, mas sim à prova de respingos d'água. Você pode colocar na chuva tranquilamente, porque ele tem essa certificação aí, então é um pouco mais confiável. Embora eu não recomende você ficar fazendo testes loucos, só em casos eventuais, que você está na chuva ali, está correndo e o aparelho acabou molhando, não é sua culpa, você não fez de propósito, beleza. Ele também tem uma outra tecnologia nas câmeras, tem umas lentes Rés, inclusive 16 megapixels na câmera principal. É uma única lente, não é câmera dupla. Essa câmera principal é 16 megapixels com lentes Zez e tem abertura 1.8. Basicamente, é uma câmera que você vai conseguir capturar boas fotos, tanto em boas condições de iluminação, quanto em más condições de iluminação. Essa abertura 1.8 aí ajuda muito. Além disso, o aplicativo nativo de câmera desse smartphone tem uma funcionalidade extra chamada de BOLF, no qual permite você fazer vídeo transmissões ao vivo com a câmera principal e frontal executada simultaneamente. Você... é uma demonstração bem doida aí, eu gostei muito disso. Claro, só que eu vou ter que experimentar isso para ver o quão interessante isso é. Na câmera frontal tem apenas 5 megapixels. Eu não posso falar muito, entrar em muitos detalhes sobre as características desse aparelho, porque eu nunca tive ele em mãos, nunca testei, né? Eu não posso falar com muita convicção, mas o que eu posso falar aqui são só dados técnicos. Então ele tem essa certificação. Tem outro detalhe também para captação de áudio. Ele tem uma espécie de tecnologia voltada para o Nokia Oso. Pelo que eu andei pesquisando a respeito dessa tecnologia Nokia Oso, é muito melhor. Se você capturar um vídeo aí com microfones comuns, e capturar um vídeo com essa tecnologia é muito diferente da... Sei lá, tipo, como se o smartphone tivesse 4 microfones ali colocados em cada área do aparelho, e ele conseguisse capturar uma espécie de áudio 3D. Fica realmente muito bom. É muito legal, principalmente para você capturar vídeos quando você estiver em algum show assim. Tem um resultado digno de pausas. Então, o que é que tem mais aqui para falar a respeito desse aparelho? Ao que parece, o Nokia 7 2017 não tem o Android One. Mas ainda assim, pelo que eu andei pesquisando, a Nokia barra HMD Global tem enfatizado essa questão aí de liberar atualizações nesses smartphones. E pelo que eu tenho acompanhado, porque eu tenho um blog, né? Eu publico constantemente notícias relacionadas a smartphones. E a Nokia está sendo uma das primeiras a liberar atualizações, as grandes atualizações do sistema, até mesmo as atualizações de segurança. Então esse Nokia 7 aí, tranquilo, né? Está vindo com o Android 7.1, sem muitas modificações, claro. O que facilita a liberação de atualizações. Mas deixa o aparelho chegar aqui para eu falar um pouco mais sobre ele. Só quero deixar enfatizado aqui essa informação a respeito da disponibilidade do aparelho na loja GearBash. Outro detalhe é a sua bateria de 3.000 mAh. Não é uma capacidade assim tão interessante por causa também da tela dele, né? Ele é um aparelho bem compacto, porque ele tem uma tela de 5.2 polegadas, tela do tipo IPS. Poderia ser uma AMOLED, mas tudo bem, o IPS também não é de se jogar fora. É uma ótima qualidade de tela. Então, pelo seu tamanho compacto, né? Não dá a possibilidade de colocar uma bateria de grande capacidade. Por exemplo, 3.500 mAh. Fica muito difícil para a empresa colocar uma bateria dessa capacidade aí, porque teria que engrossar mais o aparelho. Então, 3.000 mAh para uma tela de 5.2 polegadas. Eu acho que é interessante, é viável, é aceitável. Pois bem, pessoal, então é isso, né? Só queria deixar enfatizada aqui a informação sobre a disponibilidade do aparelho. Nokia 7 na loja GearBash. O link de compra está na descrição do vídeo. Claro que você vai pagar provavelmente R$200 de taxa, além desse preço aí do aparelho. Também tem a taxa de frete. Eu recomendo, se você for importar um aparelho, pagar o frete UBR rastreado. Que você paga R$40,00 a R$50,00 aproximadamente. E o aparelho chega mais rapidamente no seu endereço. Eu recomendo, mas isso fica a seu critério. Você também tem a opção de não pagar frete. No entanto, o aparelho vai demorar um pouco mais para chegar ao seu endereço. Ou não, né? Tem alguns casos que acabam chegando rápido também. Principalmente quando o dispositivo chega lá na... Qual é o nome, mano? A fiscalização aduaneira, né? Que é a alfândega. E quando o produto é taxado, geralmente é liberado mais rapidamente. Claro, antes da liberação, você precisa pagar a taxa de importação através do site Portal Importador. E é basicamente isso, pessoal. Qualquer outra dúvida relacionada à importação do aparelho. Qualquer outra dúvida. Deixa nos comentários aí que eu vou tentar ajudar vocês. E me diga também se vocês gostaram da nova vinheta aí do canal, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.